Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, primeiro inicialmente saudar o vereador Velocino Wess, ontem estive em Galópolis conversando com a comunidade e realmente a situação da escola é uma situação muito presente, muito marcante na comunidade que vem fazendo essa reivindicação, então vereador, me somo aos seus esforços para que a gente de fato leve essa escola para o lugar onde ela pertence e que esses pais possam novamente estar tranquilos com seus filhos estudando em um local mais salubre, vamos dizer assim. Bom, o que me traz hoje então à tribuna é falar um pouco a respeito das unidades básicas de saúde do nosso município, enquanto integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, desde o ano passado, onde iniciei meu trabalho, a gente tem uma demanda muito grande, muito latente com relação à questão das unidades básicas de saúde, aos atendimentos, falta de médicos, então queria mostrar um pouquinho para vocês, vou pedir para o pessoal da TV Câmara mostrar um pouco das fotos, um pouco do que nós fizemos, da conversa que eu tive com os usuários. Inicialmente então, fui na unidade básica de saúde do bairro Desvio Risso, onde nós tínhamos na época, a farmácia estava fechada para balanço, e onde a gente conversou então com usuários que disseram estar satisfeitos com o atendimento prestado pelo servidor, ou seja, o atendimento estava satisfatório. Entretanto, uma queixa muito grande se dá com relação aos arquivos e prontuários que ainda não estão digitalizados e que geram um volume enorme. Lembrando que o Desvio Risso é uma região que tem uma unidade básica de saúde, trabalha em horário estendido, mas que ainda assim não dá conta do volume de pacientes que procuram essa unidade básica de saúde. Então, o fato dos prontuários não estarem ainda digitalizados também dificulta o atendimento, a gente sabe que isso gera um custo, gera uma dificuldade com relação ao melhor atendimento das pessoas. E outra queixa constante também é com relação à marcação de consultas. As famosas, vou ligar para agendar e a pessoa liga, liga, chama, chama, ninguém atende. E o que é que a equipe nos disse? Que a dificuldade se encontra muitas vezes pelo motivo deles terem que parar um atendimento presencial para então atender ao telefone e realizar os agendamentos. Então, a gente acredita que se houvesse um estagiário, uma pessoa que ficasse apenas realizando esse atendimento das ligações telefônicas, a gente teria uma presteza maior nos atendimentos. Com relação à questão estrutural, também foram apontadas algumas dificuldades na unidade básica de saúde do desvio-risso. É uma reivindicação da comunidade que pede a construção de uma nova UBS, em função realmente do bairro estar cada vez maior. Nós temos um número elevadíssimo de pessoas ali e a equipe, neste momento, no desvio-risso está completa, não está faltando médico, mas ainda assim não dá conta da demanda, fazendo com que muitos pacientes acabem procurando a UPA central. E dessa forma, na UPA central, por eles não serem situações de urgência e emergência, ocasionam aquelas filas em que eles ficam quatro, cinco horas aguardando atendimento. Seu a parte, vereadora Gladys. Vereadora Tatiana, não, eu até agradeço a senhora estar visitando a unidade básica lá do desvio-risso, quanto mais vereadores, mais a gente fica fortificado. Mas, vou dar a minha opinião, na verdade, nós temos duas UBSs, não é uma. Nós temos a UBS do Planalto Rio Branco e a UBS ali do Centro do Riso. Eu fiz parte da comissão, então, da saúde, e o que agrava mais esse acúmulo de pessoas é que, por exemplo, a cidade industrial é onde deveria ter uma unidade básica. O pessoal tem que atravessar a Rota do Sol para vir até a UBS do desvio-risso. Então, se tivesse uma UBS lá no Cidade Industrial e uma lá no Santa Tereza, como o prefeito destruiu o centro comunitário, e agora nós ficamos sem centro comunitário e provavelmente sem UBS, desafogaria a UBS do centro do Riso. Eu entendo, a demanda ali é muito grande mesmo, não é? E agradeço a senhora também por estar dando uma atenção àquele local. Muito obrigada. Imagina, vereadora. Sem dúvida, a gente tem que se somar, vendo as necessidades da população com relação à demora, à dificuldade de atendimento, e pensar em soluções sobre o que pode ser feito para desafogar esses atendimentos. Então, também estive conversando na UPA Central com a equipe, com os pacientes que relataram a dificuldade com relação ao atendimento, muitos aguardando por 4, 5 horas, algo que acontece não de agora, mas de longo prazo, justamente porque muitas vezes chegam nas filas das unidades básicas de saúde, 6 da manhã, e não conseguem ficha para atendimento. Então, são disponibilizados de 3 a 4 atendimentos nas unidades básicas de saúde. Quem não conseguiu chegar cedo o suficiente para ter uma dessas fichas, acaba indo procurar a UPA Central e, por não ser uma situação de urgência e emergência, vai ficar aguardando. Então, na UPA Central, a gente observou bastante melhoria em relação à infraestrutura, as cadeiras, a pintura, redirecionamento, mas, mesmo assim, chamou a atenção a questão dos banheiros. Os banheiros, então, eles estão com dificuldades, um deles estava interditado, então, a gente sabe que, por ser uma questão que foi recém-entregue, deixou a desejar um pouco nesse sentido. O que nos preocupou mais, sem dúvida, foi a situação da unidade básica de saúde do Vila Lobos, que apresenta inúmeras infiltrações, morro em diversas salas. Então, na sala do dentista, do pediatra, isso nos preocupa bastante por ser um local de atendimento em saúde. Então, ficamos bastante preocupados também com a situação de que o atual prédio, onde está essa unidade básica de saúde, ele foi pedido pelo proprietário de volta, ou seja, era uma cedência e o município tem até outubro deste ano para desocupar este imóvel. Então, nos foi falado, através do proprietário de um imóvel, que seria o possível imóvel alugado para recolocar a unidade básica de saúde do Vila Lobos, que até o momento não há, não há um contrato, não há nada mais palpável. Isso gera uma insegurança muito grande, inclusive com relação aos funcionários, que não sabem aonde vão atender, como vão atuar. A gente sabe que, levando em consideração o tempo que se demora para fazer uma licitação, uma obra de grande porte, se o município tem que desocupar até outubro deste ano, este imóvel, aonde serão os atendimentos em saúde para essa população do Vila Lobos? Então, fica esse questionamento. Estamos bastante preocupados com essa situação. Vamos levar isso, então, à Secretaria de Saúde e também aqui, dentro da comissão a qual eu sou integrante de saúde da Câmara de Vereadores, vamos levar essa situação, porque é urgente que se tenha um retorno sobre a situação da unidade básica de saúde do Vila Lobos. Há um apelo com relação aos funcionários de que o prédio atual não está adequado e eles querem, sim, sair para uma unidade básica de saúde no Vila Lobos que tenha as melhores condições de estruturas. Então, com relação ao atendimento ali no Vila Lobos, também as pessoas demonstraram estar satisfeitas, muito embora uma grande queixa com relação a bancos, todos, muitas vezes, eles chegam seis horas da manhã para conseguir uma ficha e acabam ficando no tempo. Então, é algo que precisa ser melhorado também. Com relação à unidade básica de saúde do Esplanada, algumas situações que a gente observou com relação à segurança, as filas também iniciam lá cedo pela manhã. A gente observou que havia um médico de férias e ele não foi substituído durante as férias vezes, então, acaba ficando com menos profissionais. E o que a gente observou ali que a população se queixa é que não tem bancos para sentar. Então, quem é idoso, quem está com uma criança de colo, tem que ficar na fila, em pé. Acaba se tornando bastante cansativo, principalmente para pessoas que, às vezes, têm alguma dificuldade de locomoção. Então, é algo que poderia ser revisto e melhorado. Com relação à segurança, também é importante salientar, peço uma declaração de líder para continuar. Com relação, então, ao BS2 Planada, se observou que falta todo, falta um banco para tornar isso um pouco mais confortável e a queixa muito grande de que os agendamentos, os pacientes não estão conseguindo fazer via telefone. Para concluir rapidamente, então, na unidade básica de saúde de Forqueta, nós temos a equipe completa de profissionais, mas nós temos a mesma dificuldade com relação a bancos, a fila de espera é longa, não tem banco, não tem todo, os pacientes acabam, então, cedo da manhã, em filas grandes e não tem isso. Também nos relataram uma dificuldade muito grande com relação aos encaminhamentos para especialidades. Um ano, em torno de um ano, está demorando para conseguir psicoterapia, um profissional de psicologia, a parte vascular também, a fila de espera está girando em torno disso. Então, são preocupações que nós estaremos encaminhando à Secretaria de Saúde e também através aqui da nossa comissão da Câmara de Vereadores. Era isso, muito obrigada.